Então, pede instrução para o Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador, Ele é quem nos visita toda noite dando direção, porque Ele nos quica, Ele nos mostra a direção, e é por isso que a gente fala que a gente é luz do mundo, é porque Ele nos ilumina, pra gente tem alguma coisa que a gente pode achar que a gente é brilhante, a gente não é brilhante, a gente não é brilhante, a gente não é merecedor de nada, e na verdade a gente é igual a todo mundo, a gente erra igual a todo mundo, só que a gente tem uma consciência pesada, a gente se arrepeve, e quando a gente se arrepeve a gente recebe o perdão, e a gente também tem a capacidade de perdoar, a gente deixa o Espírito Santo agir no nosso coração. Então vamos para mais um do álbum Fôlei, eu queria muito que vocês conhecessem esse álbum, tá fantástico, não foi? Não é porque eu e os meus amigos quisermos, mas tá fantástico, tá? Música saudades Vamos falar de mim Ah, eu não sei Ah, eu só sei Que é Deus quem cuida de mim Ele tá cuidando de mim Sentimentos ficam, eternificam tudo Crises crescem, brincam, o tempo se sai escuro E que merece, adultos se tornam mundos Com horários tristes e com papéis em soltos Todos são de Deus Vim pra ele um dia todo, feliz aqui Do que não se revolta, não fecha a porta Tu são só os votos em nossos corações As fotos estão guardadas junto com as gravações Sinto tanta saudade de você É sério, quais os meus amigos tem por que não votam mais? Eu derrindo as suas ações Boa só com o seu viver Eu trouxe a consequência da frase Descanso em paz As vezes eu sonho contigo Então logo acordo e percebo a sua ausência A perder algum que não tento Não consigo E te assino só mais A nossa pertença Ah, eu não sei Porque tinha que ser assim Porque tinha que ser assim Ah, eu só sei Que é Deus quem cuida de mim Ele tá cuidando de mim Consumo pra família E não as olhadas são Outro curto pra avisar Vale de gente E no vão Do dia, do mundo Tudo junto Dando a nova prazo Se que tinha pouco Ou muito laço de mal Sete e quatro Dois dias O descanso Pra respiro Toma sozinha As roupas Tem um choro Quando cantigo Sofrimento e canso Cê é louco O que que é isso? Eu necessito do consolo Do santo no espelho Pela saudade ou sede Tens que tá difícil viver Eu sei que agora você vai Eu te ganho, eu sei que eu vou te perder Eu quero acreditar, sim Que Deus vai cuidando também Bem melhor do que eu podia fazer Eu só sei que é Deus quem cuidar de mim Ele tá cuidando de mim E se todos se amassem Como se não tivesse amanhã Dizessem mais Eu te amo pros pais Filhos de mar Mas se eu pudesse Voltaria no tempo fácil Distribuiria mais flores Muitos abraços A vida é curta Preciso ser alguém melhor Cada dia que passa Eu nem resume só E é pior aqui As pessoas se arrependem Só depois que perdem É só depois que sentem Ah, eu não sei Por que tinha que ser assim Por que tinha que ser assim É só depois que sentem Ah, eu só sei Que é Deus quem cuida de mim Ele tá cuidando 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 de mim